Olá pessoal, hoje vamos novamente personalizar o XFCE, desta vez com o Zorin. Eu já tenho outros dois vídeos customizando o XFCE, que você pode conferir pelo card acima. Como personalizar Linux Mint XFCE em uma Mac USB do Sur. E como personalizar NX Linux XFCE. Para começar, em ajustes do gerenciador de janebas, na aba compositor, vou adicionar um pouco de transparência no sistema. Em Zoriap e Piarance, podemos modificar um pouco o layout do painel. Também vou ativar o tema escuro. Agora vou baixar os temas necessários para nossa customização. Você pode encontrar os links da descrição. Eu vou escolher a cor laranja, mas no caso do Zorin, a cor azul combinaria melhor. Você pode escolher a cor que quiser. Para instalar os temas, é o mesmo processo que já fizemos nos vídeos anteriores. Basta colocar os temas gtk na pasta, ponto themes, e os temas de ícones na pasta, ponto icons. Apenas tomar cuidado para que não existam pastas a mais dentro das pastas dos temas. Senão, não funciona. Selecionar os temas instalados. Pesquisar por gerenciador de janebas e selecionar os temas. Existem vários lançadores para Linux que eu já utilizei em vídeos anteriores, como o Albert, ou o Lauscheiro Synapse. Mas hoje vou instalar o Cerebro, que também é muito bom. Permitir que este arquivo execute com um programa. Posso alterar o tema para Dark. Também consigo fazer pesquisas no Google por ele. Agora vou instalar um conque. O Nion Conque vem com um script para fácil instalação. Vou executar esses dois comandos para instalar o Nion Conque. Vou escolher o azul, mas não faz diferença, porque podemos mudar para qualquer cor depois. Pode demorar um pouco para instalar as fontes, tenha paciência. Executar Conque Para poder personalizar o conque, vamos editar o arquivo .concrc para mudar a posição e cor do conque. Mudar o alinhamento para Top Right Ainda está em baixo porque Gap Y está muito grande. Podemos também mudar a cor através do seu respectivo código hexadecimal. Vou deixar laranja. Vamos trocar o papel de parede. O Zorin possui alguns wallpapers legais. Obrigado por assistir, se inscreva no canal para receber mais vídeos. Se inscreva no canal para receber Probably Maisס e comentários. Espero! Obrigado.